O que é que se passa? 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 Então diga lá, o que é que se está a passar? Eu perdi a válvula do pneu sobretelente do cabo do meu pai. Não fique triste, não fique triste. Ele vai me bater. Ele vai me bater. Ele vai me bater. É ir aos chineses comprar uma nova ou assim, não sei. Tudo se resolve. Não vai, não vai. O que é que estás a ir assim a enxugar a frente do pessoal todo? Eu perdi a válvula do pneu sobretelente do cabo do meu pai. Mas tu também te apertes tudo. Estás com a cabeça no ar. Agora o teu pai vai te foder os cornos. E achas que me consegues ajudar assim a falar comigo também? Não é verdade, teu pai é um bêbado. É sério que me vai bater. E achas que me consegues ajudar ao menos se és meu amigo podias me ajudar. O que é que vais fazer é isso? Pensar nisso. Agora olha. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Queima o carro. Queima o carro. Dizes que te roubaram um carro. É a melhor coisa de fazer. Dizes que te roubaram um carro e assim ninguém sabe nada. Você tem que dizer tudo também. Ele vai saber. Ele vai saber vai me bater. O que é que eu vou fazer? Posso entrar? Entra. Entra. Na boa. Boas. Boas. Mano. Brigadão pela valer o trabalho. Nem sei que te agradecer. Todo faz mal. Vamos para o meu visito. Pois vamos. Então. Está mal o tempo hoje. Hoje está um bocado frio. Há tanto tempo. Está a ver com nunca mais vingas. Só lixo no teu carro. Estás a reclamar também. Olha lá. Estes fostou até que te façeres para aqui. Estás sempre a reclamar. Mas tens a obrigação ali para a carreta e eu. Estás a entender? É bem. Mas é se começas a dar a dinheiro para a gota. Que eu ando aqui a sustentar ninguém. Tu és tu. Eu já moro no mesmo sítio. Vamos para o mesmo sítio. Olha só. Vou apresentar esta música. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh. Opa. Finalmente após três semanas a tentar mudar a lâmpada. A luz voltou a dar. Mas todos os problemas se resolvem. Então. Oh. Então. Então Alexandre. Eu vim aqui a pedir-te um favor. Sei que a gente não se conhece muito bem. Diz. Diz. Já tentei toda a gente. Pois. Eu tenho umas contas para pagar em entrada. Faltam. Vai pá. Faltam 15 euros. Pois. Será que me consegues ajudar? Eu depois pago. Sério. Eu entretanto já recebo de um. Ora eu devo ter aqui para aqui 15 euros. Pronto. Impressa-me isso. Pelo menos umas raspadinhas que compro. Olha. Deve ter o dinheiro no carro. Eu vou lá buscar e já vem aqui. Pronto. Sem problema. Pronto. Já vem aqui. Olha a luz voltou a dar. Mano. Sim sim. Opa. Mano Alex. Era mesmo contigo que eu precisava de falar. E tu precisava responder as mensagens? Oh mano. Estava sem bateria. Você foi mandar-te mensagens? Olha. Precisava de um favor teu. Diz. Tipo a minha namorada faz anos. Estavas a ver. E tipo. Eu queria lhe oferecer uma coisa especial. Tive de pensar. Deixa falas para mim. Só para pedir favores. Mano calma. Eu preciso lhe oferecer uma coisa fixe. Tive de pensar tipo num bolo rei. Só que o bolo rei custa para aí 15 euros. Por que é que ela não me convidou? Ah mano. Porque ali estava cheia. Ela levou o cão. E o piriquito. Olha. Tenho aqui estas moedas. Posso emprestar. Consegue-me emprestar? Oh mano. A sério. A sério. Olha. Está-se bem. Não vais emprestar o Guito. Não vais emprestar o Rick. Olha. A luz fundiu outra vez. Então. Tudo bem? Está tudo. Como está? Mesmo. Olha. Acho que não consegues partilhar dados. É que eu tenho que ver o horário do autocarro. E não tenho. É rápido. É só 3 segundos. Eu acho que na boa. Eu tenho aqui 250 MB de net. Acho que dá para os dois. É só 3. Chegamos. Qual é o passo? É 1, 2, 3, 4, 5. 6, 9. Olha. Eu vou embora. Sim. Sem problema. Espera aí. Só para mandar um... Só para mandar um sniper. Olha. Olha. O que é? Olha. Uma gaja. É boa. Estava-me a mandar muitos nudes. Sério? É. Mas eu preciso de um partilhar dados para eu ver. Mas eu não tenho muita net. Estás-me a pedir net. Não. Eu mostro. Também estás-me a pedir net. Eu mostro. E depois no fim quer ver. Andam lá que eu mostro. É fotos da Pita ao menos. Eu já estou desde as 2 da tarde a pedir-lhe fotos. Ela manda-me agora uma a desver a cuequinha. Eu acho que é desta. Uma foto da Pita. Está? Está? Olha. Olha. Ela mostrou. Tem pelo. Não, mano. Mas é melhor que nada. Mas também. Vou jogar net. Vou jogar net. Vou passar. Tchau. Oh, colega. Desculpe. Acha que estes águas me ficam bem? Ficam. Claro que ficam. Ficam-te mesmo bem. Mas olha. O que importa é a luz interior. Nunca te esqueças disso. Está bem. Obrigado. De nada. Vai lá a cantar. Eu ouvi que me ficava bem. Granhão. Olha. Então, bro. Estás fixe? Então, mano. Tudo fixe. Os óculos que eu comprei. Não ficam mesmo bem? Oh, mano. Sinceramente. Os óculos são muito fixe. A tua cara é que fedeu tudo. Sim. Tu já olhas para a tua cara. Essa cara de noite. Estás a para ir. Tens a mania que és bom. Olha. Pelo menos os óculos ficam muito melhor a mim do que a ti. Te garanto. Também o que interessa é a beleza interior. Não é? Beleza interior? Logo à noite vais à discoteca com esses óculos. Os óculos vão te chupar o interior. Não é bom? Oh, mano. Acho que esses óculos alguém te quer. Já és feito má merda sem óculos. Então, com os óculos, olha, fodeu tudo. Pois é. Oh, boi. Oh, boi. Oh, boi. Quem é? Quem é? Olha, a tua avó não é que já morreu. Anda lá, mas é a puta da porta. Está tudo bem? Alexandre. 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 Alexandre, tem calma. Eu estou bem. Alexandre, precisas que eu chame uma... Queres uma ambulância? Queres o que eu chamo? Sim. Eu vou chamar, eu vou chamar. Abulância! Eu estou com merda no cabelo. Alexandre. Alex. Alex. Estás a agregar? Sim. Estás a agregar tudo. Estás tudo a ver. Eu vou te filmar. Eu vou te filmar. Tu vais para o Instagram. Ora diz aqui olá no Instagram. Olá. Estou a agregar no Instagram. Bebe. Bebe. Vem empurrar para baixo. Bebe. Alexandre. 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 Vem onde ele está a agregar. Vem todos. Eu tenho merda na cabeça. Pois tens e um cheiro que tu se pode. Caralho. A sanita tinha merda no cabelo. A sanita tinha o que? Está toda fuda. Tchau. 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 Tchau.